Ela, falta não sei o que... Caulesse, o Nico não tem Mundial, o Palmeiras também não, por isso o Apocão gosta tanto da G2. Daqui a pouco eu vou voltar no TS, rapaziada. Deixa eu ver se vou... Ah, voltou, voltou. É isso, Apocão? Mano, acabei de voltar, cara. É brincadeira, cara. É brincadeira, velho. Por exemplo, eu não tenho fim de semana. Às vezes meu fim de semana é na segunda. É verdade. Porra, é toda a Vaker. Eu vou fazer live nesse continente, vai vir uma pomba dando arrasante em mim, velho. Uma plataforma de trading confiável. Counter-terroristas ganhou. Cara, aqui é um spot muito bonito, velho. Eu quero uma aqui, vai. Não, 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 não. Vai pagar pau? Fake, bota aí. Aquele lá, o depois, vai. Não, não. É assim, ó. A galera do Rainbow chegou e falou, Limear, bora. Vai ter o after. Faz só assim, ó. Tá ligado? Passa aqui, ó. Valeu, rapaziada. Vai, vai, vai. Olha pra rapaziada lá em cima. Eles estão lá em cima te chamando. Valeu, rapaziada. Manda um depois agora, só com uma mão assim, ó. Isso. E devagar, devagar. Movimento devagar. Ai. Que good é essa? Agora arrumando aqui, ó. Agora é uma minha, agora é uma minha, agora é uma minha. Não, mas tu tá parecendo que luteou, rei. Não, mas com você também, você tá aí, pô. Nós dois. Senta aqui. Depois. Quero ir pra lá. Não vai, cara. Não vai. Como foi o jogo da face, velho? Foi um passeio. Estamos juntos? Olha aí. Olha aí, humilde. Não, não, pô. Isso aí, cara, estamos na televisão aí da casa, domingo de manhã aí, rapaziada. Porque, velho, não é possível, velho, que você consiga olhar essa situação e falar, pô, eu vou pra uma guerra, eu acho que o adversário tem que estar no high ground, eu acho que o adversário vai estar em cima da montanha, eu treinei vir por baixo da montanha, e meu exército em nenhum momento apareceu por debaixo da montanha, mas eu acredito que isso seja bom, e, de repente, o seu exército aparece por debaixo da montanha, é chapuletado por um monte de arqueiro, bomba, canhão, e você sai falando, pô, foi o que eu treinei, e eu ainda acredito que isso é correto, e ainda vamos atacar outros exércitos por baixo da montanha. Você tá mandando todo mundo pra morrer, cara. Você é um psicopata. Porra. Ó, vai virar daqui a pouquinho. Tô dando uma aliviada aqui no bumbulho, minha, tá? Tá osso? Tá falta de prática também, né? Tô pedalando muito. Fica na tua aí, já deu. Tira o f*** de box, Vlad. Já deu, já deu, já deu. Webbit, linguagem anfíbia, eles se entendem, por isso que eles se entendem. Eu não entendo o que eu falo. Você nunca entende porque eu falo em português. O que é isso? Mas vocês entraram aí, pagaram ou não? Não. Ficava o negócio de ver no quarto. É quanto para entrar aí? Eu acho que é uns 20 euros. Não, eu queria. Mas eu queria porque eu sou o cara que gosta mais de história, sou o cara que mais focado nisso, mais inteligente. Mas o chat vai ficar na bad, velho. Vai ser a lá. Não é porque eu gosto da cultura. Pensando mais no chat, acho que não vale a pena não. Se eu tivesse off-live, eu também gosto de cultura e história. Provavelmente a gente ficaria o dia aí. A gente ficaria o dia aí? Por que vocês estão rindo aí? Desculpa, velho. Porque eu tenho cara que não... E agora? Férias, descansar? Quais os próximos passos aí? Agora é acordar às quatro horas da manhã para o aeroporto e amanhã à noite eu estou dormindo no Brasil aí. Aí, o bom dia é esse, hein? Mas nem um dia, velho. Não deram nem um dia, velho. Já tá... Não, mas eu vou deixar... Toma assim, então. O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? Um oeste para comer? Sim, só um rometaço. Tem uma linha aqui. Ah, aí, ó. Ah, entendi, porra. O quê? Ué, mas que linha? Aqui é a linha, ó. Que linha? A linha aqui, ó. Pode crer, é fake. Parece que tinha outro restaurante aqui, ó. Mas não tem, ó. Você está em linha? Não. Não? Ah, então, cadê a linha? Onde está a linha? Tem linha. Não tem linha, né? Olha lá, aí a mulher foi onde a gente estava e atenderam ela. Vambora, que sofremos preconceito aqui. Preconceito? Porque eu assisti o filme do Napoleão, Apocão. Napoleão era um cara... É, eu não vi, cara. Napoleão era gente boa lá, velho. Tem o filme dele e tal. Mano, eu não entendia nessa época, velho. Eu fiquei com duas coisas, tá ligado? Por que que eles deixavam os generals sobreviver? É tipo assim, era um código de conduta, né? Você não matar o general primeiro e deixar ele sobreviver? Você deixava isso porque você era um gentleman? Ou porque é bom você deixar o general de um exército que você ganhou vivo? Ele continuar lá. Reflitam. Porra, aí sim, hein? Isso é uma reflexão, velho. Desculpa, tu viu o que, ô Vitinho? A gente estava aqui? Ah... Que isso? Oxê. Que isso? É o galo... Olha o Davi, como é que ele vai. Olha o Davi, como é que ele vai. Olha o... Que isso? Que usufruiu o máximo. Da bateria. Ae! Ae! Ah! Uh! 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 Mas devagar, né? Ué! Não, tá exagerando, tá exagerando. Muda a marcha, porra! Empurra, empurra! Empurra, empurra! Empurra! Ué! Não, trapalhões? Encenação! Aí, vai Engatou, engatou Muda a marcha Cadê a marcha? Bota a marcha mais lenta Mais leve Agora, joga pra cá e faz a curva Pra gente voltar Porque a curva é descida É o meu É o do início, pá Ó É, é, é É, é Parou, parou, parou